Eu já posso ver os milagres acontecendo, hein, querido? Ô, filhinho, cadê ele, o Diego? Sim, senhor. Você tá onde? Aqui, ó. E ele fala, bonito, né, ô, Diego? Sim. Você tava preso, filho, então, né? Se continuasse do jeito que você tava levando a vida, acho que você estaria morto, né? Cheguei a ver vários, fino. Hã? Cheguei a ver vários morrendo, né? Vários colegas seus morrendo. Sim, eu tive uma oportunidade, como todos, né? Eu abracei com as dez. E não largo nunca mais. Eita, Deus. Eita, Deus. Você não quer saber de crime mais, filho? Não, nunca mais. Oito anos liberto, hoje sou obreiro da casa do senhor. Olha que pinça. Então, o sujeito passou em quatro prisões diferentes, ó. Lá dentro conheceu, que coisa boa. Que chegue lá. Na vida daqueles. Né? Mas enquanto você vem aqui com a sua esposa. A esposa? Sim, senhor. Me dá um abraço. Você merece um abraço, cabra. Amém. Glória a Deus. E... Mas eu não preciso ter medo de... Não, não. Você lembra? Você lembra? Lembro. Com certeza. Você assistiu em casa? Sim, senhor. Mas nenhuma arma forjada, né? Contra os seus ungidos vai prosperar, né, senhor? Eita, Deus. As bocas matam, Jesus Cristo, dia da vida. Ele não é a porta de saída. Aceitei. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto